Acho que alguns já me conhecem. Eu sou o Laco, para quem não me conhece. Sou o Brusson, enfim. Eu sou meio ruim de apresentação, mas se alguém quiser saber alguma coisa, me pergunte. O que eu preparei, porque quando o Bruno me mandou a mensagem, já era... Acho que era ontem, ou antes de ontem, foi gravado ali. E daí eu comecei a pensar em alguma coisa que pudesse ajudar as pessoas que estão aqui a participar do Globo Guindiana. Então, não sei se todos são artistas ou todos são programadores, está tudo misturado aqui. Quem é artista? Quem vai querer atuar nessa área? Levanta a mão, por favor, bem alto. Tá? Aqui, aqui, aqui. Então tem alguns programadores. Eu peço lá o... Vamos lá. Então é o seguinte, eu vou falar um pouco sobre criatividade. O nome da palestra, não sei se botaram para vocês. O que colocaram para vocês? Processo criativo. Processo criativo, isso mesmo. Processo criativo, arte conceitual e produção. Na verdade, é desenvolvimento do projeto. Então, como vocês têm um período muito pequeno, 48 horas para fazer um jogo, o processo te ajuda a dar uma segurança para você começar e terminar. E fazer a análise de que ponto você está funcionando e se não está funcionando e se não está, o que você deve fazer. Mas como falar de um processo que, do jeito que eu estou falando, é uma linha reta? Mas ele não é. Tá? Às vezes você tem que recuar, às vezes tem que ir para a esquerda, às vezes para a direita, e às vezes você avança e etc. A criatividade, eu sei que alguns autores vão colocar algumas coisas para você desenvolver a criatividade. E isso é válido. Mas o que vocês precisam, nesse momento, se você não desenvolveu essa, então não é a hora para desenvolver a criatividade. Assim como o Arthur acabou de falar, não é a hora de aprender a fazer um jogo. Então, eu vou tentar mostrar para vocês como eu trabalho, como é o meu processo criativo, para chegar a uma ideia de uma maneira bem rápida. Então, o que vocês entendem? Por onde vocês começaram um processo criativo? Vai ter um tema lá no dia, é isso? Vai ter um tema. Então, se o tema fosse abóboras do Halloween? Renato, vê se está fácil, não é? Para alguns estados, se não. Você mesmo? Yuri? Oi? Teu nome é Yuri? Renato. Renato? Isso. Fala aí para mim. E aí? Falei, sei lá. Uma coisa relacionada ao Halloween, que pudesse ter, sei lá, cultivo de abóboras. Cultivo de abóboras. Um jogo que envolvesse cultivo de abóboras. Ok? Atrás do listrado. Você mesmo, eu vou para trás. É a Juliana. Juliana. Eu reuni várias ideias, porque eu não adianto fazer o jogo de sabedoria, porque o pessoal quer. Tá. Mas, gente, eu ia passar alguma coisa no sentido, muito terror, uma abóbora gigante comendo... Uma abóbora gigante comendo... As pessoas. Asadil. O Eduardo Fui, né? Eu não tô uma partida assim. Então, o que acontece? Em ambos os casos, a gente pensa já direto na solução do jogo. Tá? Essa é uma boa maneira? É uma maneira. Não tem... Esqueça esse troço de boa e errado, tá? É uma maneira. Mas ela pode não ser a melhor. E ela pode ser a melhor. Ao mesmo tempo. Então, às vezes, a gente acerta de cara. A gente pensa, a gente vai dar a ideia e ela funciona. E, às vezes, não. Tá? Então, um jogo que tem uma abóbora correndo e comendo, esse é tipo um Pac-Man, um Infinite Runner, uma coisa assim, que você vai pegando moedinhas ou alguma coisa assim, correto? Um de plantar, talvez fosse um jogo mais estratégico, um, sei lá, meio do Sin City, assim, que você tem que plantar tal coisa, tem que determinar uma área de cultivo, tem que irrigar e a outra você tem que já tá arando e fazendo, entende? Mas aqui, pense, esse raciocínio é o fim. Ele não é o início. Porque, o que acontece com esse tipo de ideia quando você tá olhando em equipe, que vai ser o caso? O cara do lado vai falar, ah, eu não quero fazer uma abóbora gigante de forma e tal. Daí, acabou com a tua ideia. Pelo gosto dele. Entende? E daí, isso pode gerar uma certa animosidade, assim, entre o grupo, né? Uma coisa, tipo, pô, começa mal, assim, aquela coisa de brigar e tal. E não é. Vocês estão aqui pra se divertir. Então, como a gente faz pra primeiro acabar com essa história de... Esse tipo de risco. Tá? 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 Primeiro, você tem o roteiro que partiu dessa frase, abóboras do heroine. Tá? Então, você tem um ponto de partida. Daí, você vai começar a fazer uma breve pesquisa. Sem limites. De maneira individual. Tá? Eu acho que vai se passar na Finlândia. Na minha cabeça, aqui, eu pensei em abóbora dos dedos. Não sei se dá pra cultivar abóboras na Finlândia, mas eu pensei nisso. Ah, pô, daí eu pensei em Finlândia, eu já pensei no e-mail do Papai Noel, porque tem uma lenda do Papai Noel lá na Finlândia. E assim eu vou fazendo esse meu roteiro maluco e colocando palavras, puxando a partir da palavra abóbora, você vai puxando um gráfico. Desculpa, eu tenho que ficar fazendo mímica aqui, tá? É que, normalmente, quando eu falo, eu tô em laboratório. Daí, tem um quadro que eu posso desenhar. E ontem, eu cheguei de viagem ontem. E aí, eu tive que pensar em tudo que eu parava pra hoje. E eu não conseguia arrumar o computador da minha esposa pra mexer no tablet, essas coisas. Então, assim, você vai puxando esse gráfico, simples. Melhor coisa, leva um dia uma cartolina, cola na parede, vamos ser mais didático. E aí, cada um tem a sua, e você vai puxando e fazendo o seu gráfico. E dali, dessas palavras, vão surgindo outras palavras e outras, e outras, e vai virando uma árvore, assim. Né? Uma árvore, sei lá, o que você quiser, uma raiva. Mas, aí você, depois, você vai juntar o grupo. E aí, você vai discutir. Fala assim, não, eu gostei dessa ideia, porque dá pra usar tal, tal coisa, e pode desenvolver isso, 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 tá? E não dê limites nesse processo criativo. Primeiro, vá sem limites. Tá? Que, na parte formal, vai ter, eles vão falar do brainstorming. Isso é como se fosse um brainstorming. Então, é você, tem várias técnicas de brainstorming. E essa é uma técnica que eu tô passando pra vocês. Vocês podem fazer uma técnica em círculo, que cada um vai falando uma palavra. Sabe? Você tem, tipo, um minuto pra falar uma palavra relacionada. E deu bom. Tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí, quando começa a extrapolar o tempo, é porque as ideias estão morrendo. E daí, acabou o exercício. Tá? Eu uso muito isso, porque parece, sei lá, roda de autoajuda. Eu prefiro a do gráfico. E aí, a gente coloca o visual, assim. Tipo, olha o que a minha cabeça pensou. E aí, você compartilha com o seu grupo. Tá? Aí, depois que vocês montam o jogo, tipo, ah, não. Nós vamos fazer um jogo 3D da abóbora, que corre, né? E ela solta fogo pela boca. E ela queima, sei lá, umas ervilhas que são inimigas, etc. Tem uns ninjas saltando e tal. Aí você chega num jogo muito difícil de ser feito. Provavelmente. Um jogo que foi super legal, mas muito complexo pra 48 horas de trabalho. E aí, vocês começam a cortar. Aí sim, vocês vão limando, limando, limando. Então, não comecem com menos, porque vocês podem acabar com quase coisa nenhuma. Vocês podem acabar com o Pac-Man. Certo? Uma vista de topo, o trocinho faz assim e acabou. Tipo, ah, fiz um jogo. Beleza, parabéns. Tá? Mas eu acho que vocês podem ir além, é... Tentando utilizar esse processo. Então, só a parte do processo criativo. Quando eu sento pra desenhar, Então, eu vou mostrar esse jogo aqui. É, ou... Pra alguns sabem, alguns não. Eu trabalhei no projeto da Apple, lá, o Bepid. Aqui na PUC. E... E no início eu era só... Não, coordenador, preenchedor de planilha. Aí depois, eu resolvi me envolver nas... Me jogar de cara nas... Nas criações e tal. E aí me botaram nesse projeto, o C9Square. É... Que o briefing é assim. É um jogo shoot and point. Ok? Com tablet, interativo. Então, de quatro jogadores. Então eu tenho meu tablet, tá? Tô com uns quatro aqui. E se eu giro meu tablet pra você, eu enxergo você. Eu enxergo teu personagem. Nesse ambiente virtual. Tá? E, enfim... Todo mundo se enxerga no jogo dentro desse ambiente virtual. Muito legal. A engine do troço, super bacana. E aí você só vai apertando, você tá num bunker, num isolamento. E aí você vai apertando e vai matando os bichos envolvendo. Que... Ah... Um briefing inicial era... Alienígenas mágicos. Então, assim... Alienígenas já é um troço estranho, né? Indefinido. Mágico. Porque eu pensei que eles eram o teletubbies, né? Mágico. Mas tá aí. Era a ideia dos caras. Então a gente tem que... Então, às vezes filtrar, né? Às vezes o pessoal da programação, eles têm as ideias, mas às vezes não têm a comunicação, né? Às vezes eles têm ideias super complexas. A gente precisa só saber entender essa conversa entre uma pessoa que tá num mundo e você que tá em outro, né? Porque são mundos completamente diferentes, tá? Eu falo porque um desses programadores tentou me ensinar um pouco da lógica, lá, de programação do jogo dele. E eu falei... Tá, obrigado, cara. Isso que era um jogo pra ensinar lógica e programação. Eu falei, não quero jogar esse jogo, tá? Então, essa parte de comunicação é muito importante, assim. Porque você tem que conhecer também o seu parceiro de programação pra saber até onde ele pode ir. Pra saber qual que é a velocidade que ele trabalha. Porque assim como a gente tem artistas... Júnior, colocado no termo correto, artistas aprendizes que estão ali, né? Se esforçando e tal, querendo, cheio de vontade, mas às vezes com pouca técnica, né? E em pouca experiência. Experiência da velocidade. E aí, assim, a gente tem também programadores que não são tão ágeis ou não são tão experientes. Então, eles vão ter certas limitações. E vocês vão ter que saber coexistir artistas júnior, sênior, programadores júnior, sênior. Tudo junto, falando, conversando e produzindo esse jogo de uma maneira bem legal e divertida, como colocou o Bruno lá. Então, aqui. E aí a gente abre esses grupos secretos, assim, no Facebook. Esse jogo ainda tá em desenvolvimento, tá? Então, aqui é os textos, tal, que a gente tava trocando. E aí vem algumas referências. Por exemplo, ele queria... Isso é importante. Isso aqui é um... Fugiu a palavra agora. Painel semântico. A gente pode desenvolver, vocês podem desenvolver vários tipos de painéis semânticos. Esse exercício que eu falei de criatividade, pra vocês fazerem com escritas, ele é mais rápido e mais fácil. Mas você pode fazer recortando imagens. E colando. Pra ter um painel de referência. E aí tem o painel de referência da linguagem do filme. Que é outra coisa. Que não tem nada a ver com as ideias do projeto. Ele tem a ver com o visual do projeto. São duas coisas completamente separadas, ok? Lembre-se disso. Então você pode pensar no jogo, claro, que vai vir na tua cabeça. Ah, eu vou fazer como isso. Ah, podia fazer com a cabeça tal. Entende? Esqueça a ferramenta. Porque se tiver um cara na tua equipe que trabalha com GIMP. Ou com mangá. Estúdio, ah, esqueci o nome do Sotter. Ou o Photoshop, ou todos esses. O Sketchbook Pro e tal. Ele vai dar a mesma solução que você quer em outro Sotter. Então não pense em Sotter. Pense em linguagem. Que é linguagem visual. É... E nesse caso ele colocou o... Esse jogo que eu... Acho que eu não sei qual que é o jogo que é esse. Eu já falei. Qual? Tocklight 2. Tá, tá. Então tá aí. Porque ele... Ah, Tocklight 2. Tá. Porque ele queria... Esse visual 3D que fosse mais liso, assim. Que não tivesse textura de pele. Que fosse uma coisa mais... Como é que é o outro? Cartoon. Cartoon. Cartoon Shader. Tipo um Cartoon Shader. Né? Não, mas tem outros jogos. Eu vi uns jogos que eles colocaram também e não tá aí. Que eram de guerreiros lá, bem conhecido. Warcraft. Não Warcraft. Team Fortress. Team Fortress. Exatamente. Essa é a referência principal do jogo, tá? Então, tá aí. Coisas caricatas, mas ao mesmo tempo as pessoas são pessoas, não chega a ser tão caricato quanto o Warcraft, né? E daí eu tava, simultaneamente, vou mostrar pra vocês, eu separei esse e um outro jogo. Eu tava fazendo, acho que três ou quatro jogos no mesmo tempo, e aí eu separei, eu me empolguei com um jogo. Me deram o briefing de um jogo, que era um hambúrguer que corria e tal. E eu achei super louco e comecei a desenhar. E daí o cara, o Breno, que alguns de vocês devem conhecer, falou, ô meu, cadê a criação do carro? Daí eu fiz rapidinho esse troço aí, tá? Não é muito na praia esse tipo de trabalho de fazer monstros, sabe? Não tô acostumado a ficar fazendo monstros com pegada mais realista e tal. E aí eu falei, ah, vou fazer esse negócio e é isso aí, né? Porque eles tinham que ser, depois o cara, ele melhorou a explicação dos alienígenas mágicos dele. Ele queria, eram alienígenas, eram pessoas de outra dimensão, planetas, galáxias, bem longe daqui, não é histórico. E eles perderam, foram extintos, morreram. E eles viraram espíritos que ficavam vagando pelo espaço. E daí eles acharam a Terra e abduziram alguns animais assim na Terra, sabe? E daí fizeram citações, etc. É uma pira, né? O cara tomou um chá de cogumelo com elocedreira, sei lá, o que eu queria, eu acho. Tem que ter um cogumelo nisso, senão não vai dar certo. Então, é... Aí eu comecei a pensar, né? Vou fazer, tipo, um elefante com boquinha de polvo, umas patas, umas garras, etc. Mas não tava, na minha cabeça tava no hambúrguer. E aqui foi uma das personagens, daí, que eu criei pra... Porque era uma mulher, acho que eram duas mulheres e dois caras. Tá? Ok. Então, esses são só artes conceituais, tá? Elas não necessariamente vão definir o visual final do nosso jogo. Elas são artes de inspiração pro jogo. Então, nessa etapa, o que que acontece? Cri sem... Censura. Sacaram? Cri sem censura. Depois eu tô com o meu sketchbook aqui, tem... Acho que não tem exatamente esses dois, porque eles ficaram no sketchbook antigo. Mas tem todo o resto que eu vou mostrar agora, tá no sketchbook. E tem um outro jogo que eu criei, que era tipo um joguinho de decathlon, assim, de atalho. E daí eu comecei a pirata, cara. Fiz um cara de boequinha com uma cabeça de wolfinho, assim, que ele podia correr. Aí tinha... Que vá, assim, bem louco. Fui criando, sem dó. Eu deixei umas duas, três páginas do meu sketchbook pra apresentar pra ele. Então, a arte conceitual, ela tem essa pegada, que é uma coisa mais de inspiração, sem censura, tá? Você tenta seguir um pouco o briefing, mas você não precisa matar o jogo naquele momento. Aí daí você fala assim, o nosso ganho de mil é o tempo. Mesmo em produções que você tem mais tempo. Aí você põe o tempo. Eu vou criar de tal a tal hora. Não é assim, ah, eu preciso de três horas. Aí os caras falam, não, mas você tem duas. Então você vai fazer o que você puder com duas. Entende? Então, essa parte logística, não sei se vai ter uma palestra pra vocês ou não. Eu acho que eu ouvi lá o Arthur falando alguma coisa sobre vocês dormirem, etc. Não precisa. Toma uma cartela, tirem os sinos. Você fica sem dúvida. Se minha esposa viu, eu vou ter que editar isso. Ela vai me matar. Ela é médica, ela vai me matar. Então, assim, admite o teu trabalho, se você é um artista conceitual, colocando um tempo que você vai ficar sentado, imerso ali desenhando. Tá? E jogando desenho fora. Coloca na tua cabeça, eu tô jogando desenho fora. Eu não tô resolvendo, eu não tô matando. Eu vou matar o jogo. Vou jogar a ideia fora. Vou jogar a ideia fora. Vou fazendo desenho, desenho, desenho. Por quê? Quando você tá desenhando, você tá pensando em uma coisa. Você tá tendo as suas ideias. Mas, de repente, se você mostrar pra tu isso, colar numa parede, num muralzinho, e mostrar pra tua equipe, você vai ver as coisas mais diversas. Pô, legal, gostei dessa perna aqui. Pô, esse personagem parece isso, isso e aquilo. O cara acha, dá uma explicação. Ele fala, nossa, era só um sapo. E aí, isso que é isso? É isso, o cara fala, ah, por que a gente não junta esses dois? Entende? Então, aí que tá o trabalho de equipe. A hora da criação mesmo, de botar a mão na massa, isso é sozinho. Tá? Põe uma música na orelha, alta, esquece o que tá e volta, desenha, sem parar. E sem pedir opinião de ninguém. Porque se o briefing tá claro na sua cabeça, você não precisa mais de opinião de ninguém. E você não precisa de aprovação de ninguém. Então, eu chamo a tua mãe lá, ela fica lá, que lindo, continua desenhando, que lindo. Você tem aprovação total. Mas você não precisa disso. Você precisa botar o teu trabalho pra apanhar. Então, você bota ele lá pra apanhar. E, de repente, pode ser tudo recusado. Ou pode acontecer uma coisa bem mais bacana, assim, com a equipe, de alguém achar, conseguir conectar essas peças. E aí, você falar, beleza, vou pegar aqui isso, mais isso, junto. Aí, você faz um desenho, acabou, e segue em frente. Porque toda essa etapa de criação, ela consome um tempo aí, que eu diria 40% do tempo. Tá? Só que lembre-se, ela não é linear. Não precisa ficar criando, criando, criando. Esse jogo, depois que, depois, nessa etapa aqui, ó. Isso aqui foi um aluno. João Vitor Salve, tá lá o nome dele. Que criou esses, a mulherzinha dele, né. Deixa eu pôr numa... Tem uma opção grande aqui. Aqui. Então, tá aí. O João fez essa criação, super legal, do quarteto. Então, aqui, ele já foi feliz. Eu já tinha mostrado nos outros sketches, mas ele fez essa aí, que isso a gente chama de line-up. É você colocar um personagem lá do lado do outro, pra você já ter a visão geral do trabalho. Pra você ver a relação do forte. O quanto ele é forte. Ele é tipo um mastodonte, ou ele é só meio um samurai e tal. Como tá ali. Entende? Aí tem um outro mais esguio. Aí tem essa... Você vê que essa aqui é uma mulher por causa do quadril dela. Mas ela é uma mulher também alta, forte. Aquela ali já é mais, sei lá, ninja. Tipo, Sabrina Sato, sei lá. Não sei lá. Então, isso é outra tábua do trabalho. Line-up. Ok? Desculpa a desorganização aqui da... Assim, tá seguindo organizado, mas se vocês anotarem, eu acho que é melhor. Tá? Porque isso... Esse tipo de conteúdo, a gente costuma passar na graduação, sei lá, com seis meses de trabalho. Ok. Então, ele foi fazendo isso. Aí, ó, aqui ele fez um esquema de proporção do guerreiro por baixo, né? E aí, já de cara, ele entregou isso aqui. Porque ele ficou incumbido de fazer as... os personagens. Daí depois a gente separou. E eu fiquei incumbido de fazer os monstros. Tá? E aí, ele fez um model sheet. O model sheet para 3D é uma coisa. O model sheet para 2D, para animação 2D, é outro. Tá? Só uma curiosidade. Não tem nada a ver com o que vocês vão fazer. O model sheet de 3D, ele é uma planilha, um manual de identidade do personagem, onde a gente pode ver as proporções exatas e as posições ortogonais, para que a gente possa colocar lá no plano ortogonal XYZ do software, seja lá qual for, para poder modelar em cima. Para que aquela criação do artista seja respeitada lá na modelagem. Tá? Então, vejam, vejam que a criação dos bons estava correndo paralela, que eu estava fazendo. E ele já tinha feito os 4 personagens, parou, fez um módulo, para quê? Para gerar um terceiro, uma terceira linha aqui, de modelagem. E o cara da modelagem, depois que vocês vão ver, fez um modelo primitivo, bem primitivo. E aí, já jogou para uma quarta linha, que era um cara lá de São Paulo, que ia fazer essa modelagem no ZBrush, bem complexa e tal. Esse projeto aqui foi muito complexo, muito complexo. Se alguém falar para vocês, assim, pode ser que for, pode ser o papo, se quiser. Mas, falar que fazer jogo, ah, é só fazer e acabou? Não é. Sabe? Dá um tapa na cara dele. Sabe? Por quê? Porque, nossa, eu ficava abismado, assim. Porque o Breno é um cara super nerd, assim. O cara pesquisa sobre o software, não sei o que e tal. E daí ele ia lá, gravava tutoriais e trazia só para a equipe de 3D. E eu ficava ali, desenhando, vendo os tutoriais. E para esse projeto, eu acho que ele usou, fora o Maia, fora o outro cara que estava trabalhando em Blender. Aí mandava para o outro cara lá de São Paulo, no ZBrush. Aí tinha outros dois softwares, um só para ver a retopologia e um só para ver a pintura. Então, assim, ele tinha que, era um software estu único, eu vou falar da minha vida. Ele não sei como, ele achou aquilo. Ele trouxe, aprendeu, deu aula para esse cara e eles fizeram. Para poder agilizar, para poder ter processo ágil. Para dar para fazer tudo em um software, talvez desse. Mas os caras vão se matar para fazer. Então, às vezes, você para o processo para poder conseguir uma outra solução para ganhar na distância final. Então, está aí o modo do 3D. O 2D, que eu havia comentado e não concluí. O modo do 2D, se vocês olharem os da Disney, eles não estão assim, certo? Nessa posição neutra, na verdade, é assim, né? Que é a posição correta da anatomia. Mas eles não estão com o braço aberto. Eles estão assim, eles estão, tipo, dando uma risadinha. Eles não estão completamente de frente ou de lado, entende? Porque o modo de uma animação 2D, por exemplo, ele é muito mais para que o artista possa ver a proporção dos personagens, olho mesmo, e reproduzir isso no olho. Então, quem quiser, quem tiver oportunidade, lá em São Paulo tem até o curso que eu fiz da HGN, com o Haroldo Guilherme Neto, que ele ensina a técnica Disney, assim, de animação. E é muito chato. Mas funciona. Por isso fica aquela coisa maravilhosa, perfeita e tal. Só que é trabalhoso aqui. Eu animei o gene do Aladdin, ele tem ângulo de inclinação do olho, ele tem as proporções dentro do rosto, ele tem medida do nariz, tudo. É tudo com medida, assim. Então, não pensem que... Eu sei que é ignorância de algumas pessoas que não entendem, não estão na nossa área, mas quando olho para o trabalho pronto, não fazem a mínima ideia de como aquilo lá tem que ser feito, quanto tempo leva, ok? E trabalho bom não me faz de cinco minutos, tá? Não faz. Esqueçam isso. É só você dar uma passeada, é só você pegar um livro de história da arte aí, que você já vai ver os quadros do pessoal lá do Renascentismo, que o cara fica há uns dez anos pintando um bata. Então, de novo, aqui o bichinho. O que é que é que vai ser sinopse? Aqui o roteiro. Ah, aqui, ó. Aqui é o Matheus, Matheus Dalla, também aluno de design digital, fez essa modelagem primitiva... Não, não quero enviar para ele... Ah, é difícil. Tá. Então tá aí. Um modelo agora feito em low-poly, né? Com poucos polígonos. Em blender. E aí esses modelos foram mandados para fazer a retopologia e a modelagem Easy Brush. Ok. Eu não vou ficar... Vou deixar assim pequenininho, porque senão demora muito. Aqui, de novo, ó. O modelo do Matheus Dalla, do Samurai. Tá. Então, os processos, você vê aqui, que a nossa linha aqui do tempo estava bem... Cada hora uma coisa. Você não vê uma constância de um assunto. Cada hora entrava uma coisa, porque eram muitos processos rolando paralelo. Tá. Isso que o Matheus, o Vitor, eu e tal, a galera normalmente está dividida em dois, três projetos. Então, aqui é o primeiro esquete das armas, também pelo Vitor, pelo João Vitor. Tá. Então, só uma... Eles fizeram... O briefing era mesmo para uma arma mais minimalista, assim, uma coisa mais clínica, porque a gente tinha o limite de polígonos também, né? A questão técnica, de você não poder... Acho que era, sei lá, dois milhões de polígonos, alguma coisa assim. Então, se juntasse todos os personagens, mais cenários, mais as armas e tal, acabava não rodando o jogo no iPad, né? Aí aqui foi quando eu entreguei os... Aqui foi quando eu entreguei os bichinhos ali. Então, eu pensei... Ah, vou começar a rabiscar, né? Porque, como eu não estava muito familiarizado a criar esse tipo de monstro, eu pensei... Ah, vou pegar alguns insetos e vou começar a criar um monstro. Um monstro, né? Um monstro de partida. Então, comecei a fazer esses estudos. E aí, cheguei nesse cara. Desculpa pular, assim, desse pra esse, que tinha mais coisa, mas... Tá aí. Criei um besouro, um caranguejo, que era o tal do Infester. Que ele voava e acho que ele explodia alguma coisa. Alguns detalhes de patas e pernas e tal. Aí, de lado. Ok. Eu estou falando de um jogo 3D, uma coisa muito mais complexa, né? Eu não sei se vai ser possível fazer um jogo 3D em 48 horas. Acho que... Não sei se já aconteceu ainda. Já teve, hein? Já a gente fez? Ah, então tá. Depois eu vou mostrar um case bem mais simples que a dos hambúrgueres lá. Aí, aqui, ó. Um estudo que eu fiz pra esse tal de Giant Spider. Tinha que ter uma... uma aranha, um negócio meio aranha, assim. Aí eu pus um pescoço de caranguejo e tal, com chifres, um... só que nem eu pensei, parece um ovo que tá saindo um lagarto dele. Daí eu cancelei ele. Acho que já vai aparecer. Isso aqui eu baseei num monstro que é... como é que é o nome dele? Prey Munchies? Isso é... Shrimp. É o shrimp, não sei o quê. É um caranguejo lá, uma... um camarão, uma lagosta, ele tem... bem colorido, assim, e tal, que ela... eles brincam que ela é bonquiciadora e tal, que ela dá uma porrada com a pata dela e... e é bem forte. Então eu achei ele bem alienígena, assim, e fiz uma brincadeirinha. Ok. Falta... falta alguns desenhos aqui. Ah, aqui, ó. Aqui o Giant Spider, no final. Tá? Vão memorizando, principalmente esse aí, que depois...